A atriz Nanda Costa e a sua companheira, a musicista Lar, serão as rainhas do bloco Os Mascarados, comandado pela ministra da cultura Margarete Menezes, que está com presença marcada no desfile de Salvador nesta quinta-feira. Essa conquista de duas mulheres, pela primeira vez em um bloco tão tradicional como Os Mascarados, com certeza é um sinal de que estamos evoluindo, que sigamos avançando para que não sejamos as únicas, disse o casal à coluna do Anselmo Góes. Lan Lan, que é baiana, falou sobre suas memórias do Carnaval da Bahia. No nosso primeiro ano juntas, eu apresentei para a Nanda o meu carnaval favorito da vida, da juventude, da infância. Vimos a saída do Ilhaí, os blocos afro, o trio elétrico de Dodô e Osmar. Contou, ao lado das filhas gêmeas, que Mithie, de dois anos, a família está morando em Salvador, e prefere planejar as atividades de carnaval.